Longe das telinhas desde o ano passado, quando participou da novela Vai na Fé, o ator Otávio Augusto reapareceu nesta terça, 14 de maio, ao sair de um teatro no Leblon, no Rio. Ele estava acompanhado da sua esposa, que também é atriz e fez muito sucesso na década de 80. Será que você sabe de quem estamos falando? Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber mais detalhes desse casal tão querido aqui no Notícias Hoje. A figura cida das novelas, o ator Otávio Augusto começou a sua carreira no teatro nos anos 60, com o conhecido diretor Zé Celso, falecido no ano passado. Ele entrou para o grupo de teatro paulistano do Teatro Oficina, importante grupo teatral de São Paulo. Em 1965, fez sua estreia na Record e em 1973 começou na Globo, fazendo uma participação em Ossos do Varão. A partir daí, vieram grandes papéis e o ator pôde mostrar todo o seu talento. Na década de 80, ele interpretou papéis marcantes na teledramaturgia brasileira, como o Jorge Moreno, que ele fez em Selva de Pedra, e o General Célio, da novela Rock Santeiro. Nos anos 90, interpretou o Lorival em Mico Preto, o Oswaldo Matoso em Vanf e o Afonso Henrique na novela Fera Ferida. No ano passado, o ator comemorou 60 anos de carreira com o espetáculo A Tropa, no teatro. Mesmo com tanto tempo de vida pública, Otávio Augusto sempre manteve a sua vida pessoal longe dos holofotes. Aos 79 anos, ele é pai de duas filhas, a Manuela e a Mariana, frutos de seu casamento com a atriz Bete Pinto Souza, com quem ficou entre 1971 e 1985. Hoje em dia, ele já está casado há 37 anos com a também atriz Cristina Mullins. Todas as facetas dele são incríveis. É uma pessoa correta, de uma generosidade incrível. É muito amigo, um profissional seríssimo, um ator fantástico, um vai amigo e interessado, avô cuidadoso. Não tenho o que dizer que ele não é, declarou a atriz em relação ao marido. Ela conta que a liberdade entre o casal é o segredo para ficarem juntos por tanto tempo. Ser livre para mim é fundamental. Viajo sozinha para fazer safaris e o Otávio entende numa boa. Se ele fizer o mesmo, que ótimo, não sou ciumenta. Os dois se conheceram no teatro, na peça Mulher, o melhor investimento, quando trabalharam juntos em 1986. Ficaram muito amigos, mas o entrosamento fez com que a relação evoluísse e se tornasse algo maior do que a amizade. Então começaram a namorar e se casaram no mesmo ano, mas decidiram não ter filhos. Eu e o Otávio criamos o neto dele, Luiz Otávio, que foi morar com a gente quando tinha 10 anos. Gosto de criança, mas escolhi não ser mãe, porque não estava disposta a dar a atenção que uma criança precisa. Gosto muito de viajar. Não achava justo ter filho e, de repente, não estar por perto. Não me arrependi dessa escolha, nem por um segundo. Contou ela. Para quem não se lembra, Cristina Mullins foi uma estrela de novelas da década de 80 e uma das musas da época. A atriz estreou na televisão em 1965 e foi alçada ao posto de protagonista nos anos 80. Na primeira versão de Paraíso, ela fez par com Cadu Moliterno. Ela também brilhou em outras tramas, como Voltei para Você, em 1983, Vereda Trofical, de 1984, e Bregu Chique, que ela fez em 1987. No entanto, após ter feito vários trabalhos na Globo, a atriz sumiu da televisão por um bom tempo, deixando os fãs com muitas saudades. Nos últimos anos, Cristina Mullins participou de Senhora do Destino, em 2004, na emissora, e Rebelde, no ano de 2011, na Record TV. Em 2018, ela voltou para a Globo, onde interpretou a jardineira Zuleika em Rock Story. Esse papel a deixou muito feliz, especialmente por dar vida a uma mãe dedicada, já que na vida real, ela não teve filhos. Estou amando reencontrar pessoas, conhecer outras, além da função maternal da personagem. Estou adorando cuidar do Gui e do Zaki, disse ela numa entrevista ao falar de Vladimir Brista e Nicolas Prats, que interpretaram seus filhos na trama. Recentemente, ela participou de Salve-se Quem Puder, trama de 2020, na qual contracenou com o marido. Foi a sua participação mais recente na TV. E essa semana, o ator foi fotografado ao lado da companheira, em uma rara aparição no Leblon. As imagens foram divulgadas pelo Jornal Extra. Aos 79 anos, Otávio Augusto estava usando muletas. O casal apareceu saindo de uma sala de teatro no bairro do Leblon, na zona sul do Rio. Vale lembrar que em 2018, o ator foi diagnosticado com hidrocefalia, tendo que deixar o elenco da novela Segundo Sol na época. Ele foi substituído pelo ator José de Abreu. A doença é caracterizada por um aumento anormal de fluidos dentro da cavidade crâniana e deixou sequelas. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você já sabia que esses dois grandes atores eram casados? E eles são um casal muito querido na televisão. Você gostou de saber notícias deles? Bom, já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no Notícias Hoje e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhuma novidade do canal. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.